Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, espero que esteja tudo bem aí desse lado. Como vocês podem ver, estamos de volta à minha cozinha, o que significa que vamos ter mais um vídeo de What I Eat In A Day. Apesar de vocês já conhecerem este tipo de vídeos, hoje vai ser um bocadinho diferente, porque vou partilhar com vocês a minha alimentação num dia em que eu não estou tão favorável, mais doentinha, e por isso vou mostrar-vos o que é que eu fiz a nível de comidinha, o que é que me apeteceu, foi um dia que fiquei em casa, portanto a minha alimentação também foi um pouco diferente do que eu costumo fazer, porque quando não estou em casa acaba por ser um bocadinho diferente, ou quando estou muito ativa a trabalhar, bebo café e tudo mais durante o dia e desta vez foi mais um dia de relax, de comer uma sopinha, de comer aquelas comidinhas boas que nos enchem o coração, e portanto eu espero muito que vocês gostem deste vídeo, é sim bem real, tanto a nível de receitas como a minha própria cara de manhã, portanto eu espero que vocês gostem, que se inspirem, se também identifiquem com este tipo de conteúdo obviamente, e se gostarem deixem desde já o vosso grande gosto, e subscrevam no canal se ainda não fizeram. Por isso, bora lá então avançar para o nosso What I Eat In A Day. São agora 7h50 da manhã, bom dia pessoal, acordei há pouco, o Tommy foi treinar hoje mais cedo, então acordei com ele, e só me apetece uma coisa quentinha, porque o meu nariz, os meus ouvidos, está tipo tudo all over the place, e eu queria mesmo aquela bebida reconfortante, portanto vou fazer um leite com café, mas com bebida de amêndoa, que é o que eu gosto de beber, eu já não bebi de leite há algum tempo, já há uns aninhos, e foi curioso que eu há uns meses atrás tentei beber por uma única vez, acho que foi quando fui te ver as coisas mais ou menos assim, e eu tornei-me completamente intolerante, portanto, good to know. Hora do pequeno almoço pessoal, e eu já estou a fazer o pequeno almoço mais tardio, portanto vou fazer quase como se fosse um brunch, e vou fazer umas torradas com ovo poché, que eu gosto imenso, e depois vou colocar também algumas coisinhas que eu gosto de pôr na minha torradita, e pronto, e como vou ao almoço comer sopa, também vou daqui a pouco começar a fazer a sopa, decidi então fazer um pequeno almoço assim mais concentrado, diria. Por isso, vou começar por fazer os ovos poché, e uma dica é vocês ferverem a água, e depois colocam no número 1, que é para a água ficar mesmo super calminha, para que o ovo fique exatamente no ponto. Vou usar uma tacinha para colocar o meu ovo aqui dentro. Já tenho aqui os 2 ovos a repousar, agora ficam aqui durante 3 minutinhos, e eu sigo sempre a receita do Jamie Oliver, portanto não se mete vinagre, não se mete absolutamente nada, o que importa é que os ovos sejam fresquinhos, e que a água não esteja a borbulhar muito, que é o objetivo do poché. Aquele ovo perfeito, poché, a tal expectativa, e depois acontece isto. Verdade, entornei demasiado a pimenta, mas pronto, tive de estar a raspar. Mas é assim, vai saber bem na mesma. Já estamos a preparar a nossa sopinha, como vocês podem ver, tenho aqui abóbora, cenoura e alho francês, que é o que eu vou utilizar para fazer a sopa. Eu normalmente, a minha avó traz-me sempre legumes da hortinha dela, mas desta vez, ontem eu fui às compras ao final do dia, e acabei por comprar estes preparados, que já vem tudo cortadinho. Por exemplo, porque eu já não me estava a sentir bem, acabei mesmo por trazer assim este preparado. Portanto, já coloquei água, como vocês podem ver, mais ou menos até à zona dos legumes, e vou deixar então aqui os espinafres de fora para colocar mais tarde. Vou agora deixar a sopinha a fazer durante uns 20 minutos, que é o tempo de cozer estes legumes, e vou só pôr então o sal e um bocadinho de azeite. Entretanto, pessoal, estive só a passar a sopa, como podem ver. Adicionei agora os espinafres e vou deixar durante uns 5 minutinhos, só para cozer ligeiramente, e depois, finalmente, vou poder provar esta sopinha maravilhosa. Pausa, 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 pessoal, porque eu não vou ter coragem de vos dizer que foi assim o meu jantar, porque não foi. Este foi o jantar do dia seguinte. No entanto, como o jantar que eu fiz nesse mesmo dia foi sopa novamente, achei que era mais produtivo para este vídeo também. Outra forma de vos inspirar não é ficarem a conhecer outras coisas que eu gosto de consumir num jantar um bocadinho diferente. Portanto, eu vou agora mostrar-vos então o jantar do dia seguinte, mas uma coisa também super fácil de fazer e que provavelmente eu também faria, mesmo estando assim mais lentinha. Bem, pessoal, então vou mostrar-vos o que é que eu acabei por colocar no forno para o jantar de hoje, e foi estas bolinhas de alheira e também de vegetais, que elas são incríveis, elas são de pinho doce, eu já vos mostro a embalagem melhor. E depois aproveitámos logo para fazer também uma caixinha de douradinhos para termos para o nosso almoço amanhã e para refeições que sejam necessárias durante esta semana, porque aguenta-se super bem este tipo de comida. E colocámos tudo no forno durante 13 minutos e aproveitámos também o calorzinho para fazer já as duas coisas e ficarmos já com esta parte concluída do jantar. Esta é então a embalagem dos croquetes de vegetais, como eu estava a mostrar-vos, e também das bolinhas de alheira e chouriço, estas são incríveis, nós provámos na casa de uns amigos e adorámos, e as gostarianas também são incríveis, portanto, existem estas duas variedades, e assim vocês podem também escolher aquilo que mais gostarem. E, entretanto, nós também fizemos uns legumes com algum arroz, e nós costumamos misturar assim o arroz com os legumes, mas também fica super bem, são legumes cozidos ao vapor, e aquilo que eu vou fazer é, então, adicionar aqui algumas bolinhas agora para o meu jantar, e vou aquecer, então, tudo junto, e fazer assim o género de uma bolo, fica super saboroso, e acompanha muito bem com os nossos legumes. Assim. Mas antes de terminar, eu sinto que pode ser um passo super importante, e que eu preciso partilhar com vocês. Eu adoro chocolate, nomeadamente chocolate com amêndoas, é assim a minha perdição, e eu normalmente, a seguir ao jantar, como sempre, tipo, um ou dois quadradinhos de chocolate, e é normalmente este o chocolate que eu como, este ou mesmo o chocolate negro de 100%, que eu gosto imenso também, este, eu confesso que é o meu favorito, e normalmente faço sempre isso, a seguir às refeições, normalmente é mais à noite, sou sincera que me dá assim mais vontade de comer chocolate, e portanto, tiro um ou dois quadradinhos, e vou toda feliz para o meu sofá beber um chazinho também. Aliás, eu tenho aqui o meu chá, neste momento a arrefecer, porque eu normalmente vivo de chá, eu durante todo o meu dia, eu vou bebendo chá, água, café, portanto, se calhar eu não referenciei tanto isso no vídeo, e queria deixar esse heads up para vocês também, porque não acharem que eu não como absolutamente mais nada, mas eu normalmente passo, tipo, estes pequeninos negros a seguir à refeição, ou então com uma banana, como vocês puderam ver, portanto, mais uma vez, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, um grande, grande beijinho, e vemos-nos na próxima. Tchau! Tchau!